e fala galera beleza hoje vou mostrar para vocês a instalação aí do cooler né então antes primeiro vou mostrar para vocês aí é esse gabinete meu tá que é um gabinete aí dá a aero né um aero cool é modelo bolt galera vou ser bem sincero com vocês esse modelo de gabinete não é muito bom tá ele não tem muita passagem para cabo pode ver que tem um emaranhado assim ó tá emaranhado de fio ele não tem muita passagem então fica bem esgarçados fios ficar pode ver aqui ó que o meu fio do da fonte ó fica aqui porque desse outro lado só para vocês aqui ó desse outro lado não tem muito fio não tem passagem na verdade né eu tenho bastante só que não tem passagem e poderia ter outros tipos de passagem aqui tal para fazer para você passar o fio pode ver que tem uma passagem aqui ó mas é muito curto não dá para passar fio então é é muito ruim assim a disposição para você tá armazenando os fios passando as coisas então eu vou estar instalando aí os fãs que é esses aqui tá então vou estar instalando aí mostrando as as disposições que vai ficar o fãs que esse é o meu gabinete antes de eu tá colocando o cooler né é os que eu comprei fiz o um box e como você pode ver aqui eu só tenho esse cooler nessa parte aqui traseira e o o cooler do alter cooler né aqui ou seja esse aqui esse aqui ele tá puxando né o ar para o radiador e esse aqui também ele tá puxando o ar para fora mas mesmo assim eu percebo que aqui principalmente nessa nessa parte aqui ó nessa parte aqui tem bastante calor assim tá fica bem quente nessa área então mesmo que tá sem o acrílico pode ver aqui e não tem um acrílico né eu tirei o acrílico e vi que percebi e esquenta bastante essa área aqui tá esquenta bastante aí por eu não ter é os cores e tal nesse gabinete não tem cooler né então é complicado só tem esse cooler aqui vai que puxa né então mas não é tão eficiente assim então é interessante eu colocar mais cooler aqui para poder melhorar a refrigeração tá então é mais ou menos isso eu vou tá colocando os cooler e vou mostrar para vocês aí como que fica mas agora é que eu não tenho termômetro mas dá para perceber que tá é razoável sim sabe tá quente essa área aqui principalmente essa parte do black plate da placa de vídeo é se sente que ela tá quente sabe então não dissipa o calor o calor o calor aqui dentro ele acaba não sendo dissipado então é interessante colocar um cooler para poder ter um fluxo de ar um fluxo de ar que entra aqui enquanto ele joga o ar e o outro puxa então vou tá colocando cooler aqui na parte de cima colocar aqui na parte de cima esse aqui eu vou permanecer e vou colocar outro aqui no canto tem esse aqui vou colocar outro nessa parte aqui debaixo e tem espaço aqui para poder colocar vou tentar colocar outros colors aqui ok então depois eu mostro aí no final do vídeo eu mostro o resultado de como vai ficar já remanejei aqui os cabos pode ver tá melhor não tá aquela coisa que tava ali no HD já consegui arrumar os fios passando tudo por trás do HD ali só esses fios aqui que não deu para esconder da placa de vídeo você pode estar vendo aí aqui a parte do outer cooler aqui já coloquei o outro cooler na parte de cima também dá para ver as duas vintoinhas branca e aqui frontal a vintoinha do outer cooler e uma outra vintoinha agora vou mostrar ele ligado para ver como que fica máquina posicionada no local e agora vamos fazê-la ligar tudo certinho perfeito os coolers frontais aí é superior traseiro frontal jogando ar para dentro outer cooler fazendo refrigeração tudo mais que o acabeamento não tá passando nada por cima é lógico que só o mínimo né que a placa de vídeo alter cooler e o cabo da fonte aí no centro do vídeo e é isso tá aqui funcionando certinho tá aí meu plano de fundo funcionando minha máquina funcionando legal então é isso galera que eu queria mostrar para vocês a instalação aí do dos fãs né ficou clarinho bem bacana aí na máquina e é isso até o próximo vídeo curte compartilha e vamos fazer o canal crescer e aí o